Preciso prestar muita atenção porque a gente quer que você volte muito bem. Então você que vai curtir o feriado, um ótimo feriado, um excelente fim de semana, um bom dia pra você. E eu agradeço muito a sua companhia nesses meses que estivemos juntos aqui no Bom Dia Goiás. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado. Tem gente saindo de férias, né? Aproveita bem, aproveita bem. Você também aproveite bem o seu feriado. Na segunda-feira, eu e Giovana, por aqui, Cedinho, firme e forte, né, Giovana? Gente, uma ótima sexta-feira pra você. Bom feriado, bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom demais, hein? Vai curtir agora. Bora, descansar um pouquinho, né? Tchau, tchau, tchau. Bom dia, Goiás. Oferecimento Jorlan Chevrolet. Venha e faça parte do Mundo Jorlan, você também.